Olá, boa noite, essa é uma carga que fabricamos exclusiva aqui para um cliente, ela suporta aqui 5 watts, e pulsos de 17 watts e pico de 100 watts, a carga de 50 ohms, temos uma ligada aqui, um wattímetro aqui, que é de brinquedo aqui, mas funciona, o suricom, e temos um rádio aqui, está sintonizado em VHF e UHF, vou botar o PTT primeiro aqui em UHF, aqui a potência, potência direta, 3,55 watts, 3,55 watts, aqui a frequência retorno, retorno né, e direta aqui ó, direta e retorno, e o VSWR 1.01, super bom, e aqui a frequência ó, 458, 450 MHz, índice de transferência 99.99%, praticamente 100% né, agora eu vou comutar ele para VHF, né, isso aqui é um 9R Plus né, a gente pode verificar aqui ó, e agora eu vou apertar o PTT, olha, retém na memória o status antigo, assim que eu der o PTT, ele vai atualizar ó, deu o PTT, já foi aqui para VHF né, ó, aqui a potência aqui é 4.1 watts, transferência de 99.99%, o Return Loss que é o ROI né, o VSWR 1 praticamente, e aqui ó, potência direta, e potência refletida aqui, zero, nossa carguinha aqui ó, campeã, ideal aí, para a atividade de fim da qual foi projetado, aqui ó, e esse é o nosso produto aqui, a carga DRF de 50 ohms, aqui é um radinho que tá gritando aqui, desligar ele aqui, e é isso aí pessoal, meu muito obrigado por ouvir nossos vídeos, seguir o nosso canal hein, carga DRF de 50 ohms, aqui ela é BNC, nós temos na versão UHF macho, UHF fêmea, TNC macho, TNC fêmea, N e SMA, macho e fêmea, bora, tá bom, e é isso aí, um abraço e meu muito obrigado hein, valeu hein, TNC fêmea, 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 tNC f Olá pessoal, que bacana aqui ó, nossa carga aqui né, de 5 watts, suporta picos de 100 watts, 50 ohms, ligado no batímetro aqui ó, em uma KTzinha aqui, 9R Plus aqui, vou usar PTT aqui ó, 140 MHz, opa, 0, a potência 4.2 watts, agora vou mudar ele aqui para UHF, vai mudar a escala aqui, aperta o PTT, aperta o PTT, aperta o PTT, aperta o PTT ó, é o Roy, praticamente, e a potência aqui, é isso aí né, tudo legal né, em prática ó, está porque tem seu rádio, está aqui ó, 4.1, e 5 watts, 5 watts, 5 watts, é isso aí, valeu. A refletida em UHF, vai ter um vídeo para frente bem, em 438, 440, 540, 540, 540, 540, 540, 1.0, e o PTT, 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 1.0, e A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL